E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videozão aqui no nosso canal. Dessa vez estamos aqui de volta trazendo pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje temos informações aqui bem importantes a respeito do Farm Simulator 23, porque acabou de ser disponibilizada pra gente aí uma nova atualização. Quer dizer, acabou de ser disponibilizada não, né? Saiu a atualização ontem por volta da meio-dia, porém até o fim da tarde nem todo mundo tinha recebido ainda essa atualização, porque a Play Store ainda tá com problemas, tá galera? Pra tá disponibilizando aí as atualizações. Se por acaso você for lá na Play Store e procurar a atualização do farm e não tiver disponível, confere se já não atualizou automático. Pra você saber, é só você olhar se o seu farm tá na versão 0.0.0.8. Se tiver na 0.8 no final, é porque é a atualização antiga ainda, então a sua atualização ainda tem que tá disponível lá na Play Store pra você atualizar. Agora se tiver na versão 0.0.0.9, aí é porque o seu jogo já foi atualizado, tá? O número dessa nova atualização, o número da nova versão, é 0.0.0.9. Então se tiver nessa versão, é porque já atualizou. O que é que veio de novo nessa nova atualização? Deve ver algum maquinário novo, algum implemento, algum trator novo, alguma coisa pra gente tá usando de novo? Não, infelizmente não veio nada, galera. Só veio mesmo aí correções de estabilidade e questão de melhorias de desempenho. E a mesma coisa basicamente que veio na última atualização que foi disponibilizada pra gente. Então pra mim, particularmente, eu não percebi nenhuma melhoria. Até porque meu celular já tava rodando tranquilo, como vocês puderam ver aí nas lives, tava rodando tranquilinho. Então eu não consigo passar essa informação pra vocês, se realmente melhorou em questão de travamento, em questão de congelamento. Porque o meu celular não tava tendo congelamentos nem travamentos, tá? Então pra galera que tá testando aí e realmente percebeu que teve melhorias de travamentos, questão de congelamento, comenta aqui embaixo pra poder tá ajudando a galera que tá em dúvidas, talvez aí, de comprar o jogo. Algumas pessoas querem comprar o jogo, mas tá com medo de ficar travando. Então o seu comentário pode ajudar essa galera. Então deixa o comentário aqui informando se realmente teve essas melhorias depois que se atualizar lá, beleza? Mas é isso, rapaziada. As únicas coisas que vieram foi isso. Testem pra vocês perceberem se teve aí melhorias ou não. Infelizmente eu não consigo tá passando feedback pra vocês. Não deu também pra eu tá abrindo live aqui pra vocês, pra tá mostrando como que o jogo tá rodando aqui ao vivo pra vocês, porque esse dia tá bem corrido pra gente aqui, tá? Mas vamos ver depois aí se eu consigo tá abrindo uma livezinha aí no decorrer da semana pra tá mostrando essa atualização pra vocês. Se realmente teve melhorias ou não, beleza? Mas é isso, mano. Infelizmente essas foram todas as informações. Foi tudo que veio aí na atualização do jogo. A gente esperava muito mais. Mas infelizmente a gente não adicionou muito mais coisas aí pra gente não, tá? Mas é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso videozão aqui. foi um vídeo rápido só pra manter vocês informados mesmo. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí Tchau.